Mestre Moreira aqui é o nosso muito velho, aqui também é antigo aqui na praça Você está aqui desde 80 e quantos? Não, não Desde quantos? 55 Rapaz, em 2003 Em 80 e pouco ele não era nem nascido Olha o show desse nome Verdade Mas você já está com a idadinha boa, né? Você tem 43 Tá novo, tá novo, olha 46, pô Eu tenho 15, né Tem 15? Você é velho também Rapaz, passou dos 40 pra mim que é velho Valeu, pesão Pede, pesão Fudeu, pesão Bora, bora Vou puxar uma música dele Puxa aquela lá, gente Então leva Bonito Segura, amigo Segura, Thiago Não puxar não, né Bora Bora Bora, Rafa Bonito Mais alguém 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 Alguém me disse Que eu pareço Ganga Azumbi Mais alguém, mais alguém. Alguém me disse que eu pareço o ganga do mim. Eu sou o rei lá do mercado. Muito livre, muito livre. Seu amor é hora, é hora. É hora, é hora, camarada. Olha lá, vamos embora. É hora, vamos embora, camarada. Olha pela barra fora. É hora, é hora, camarada. Viva seu viva, camarada. Viva pastinha, camarada. Viva Ananias, camarada. Viva Mestre Paulão, camarada. Viva o Mestre Castro, camarada. Viva o Mestre Castro, camarada. Viva Mestre Joel, camarada. Samba, ioi, 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 ioi. Samba, ioi, 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 oi. Salve-a-ya-ya, salve-a-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya Amém. 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 A gente aqui, nós aqui não é desfazente de ninguém. Tem muitos anos que estamos aqui. Eu tenho 70 anos que estou fazendo hoje. Então a bateria aqui só vai tocar quem sabe. Não é desfazente de ninguém, todo mundo sabe. É quem já está acostumado ao ritmo do nosso, não é? Não é assim que ninguém quer tocar não. Porque nós já estamos aqui já há milhão de anos. Porque uma vez que o outro vai entrar, já fica diferente. Ficou até o freio quando está levado. Não é desfazente de ninguém. Olha o cachorro até chegou. É rápido. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, Raul. Olha o cachorro. 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 Amém. 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 Não quero santo grau, eu tô no meu oratório Não quero santo grau, eu tô no meu oratório Eu quero santo pequeno, quero santo pequeno Nunca lembra meu filho, camarada, meu maior é Deus Maior é Deus, camarada, viva meu mestre, camarada Quem me ensinou, camarada, a capoeira, camarada Vamos embora, camarada E aí, pela barra fora, camarada E aí, volta de mundo, camarada E aí, que o mundo deu, camarada E aí, que o mundo dá, camarada Segura por ele Bom baqueiro, bom baqueiro Bom baqueiro, bom baqueiro Bora, bom baqueiro, bom baqueiro Bom baqueiro, bom baqueiro Bom baqueiro, bom baqueiro Bom baqueiro, bom baqueiro Combaque, Combaque 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 Combater e combater Galilá, 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 Galilá Galilá, Galilá, Galilá Galilá, Galilá, Galilá Galilá, Galilá, Galilá Galilá, Galilá Galilá, Galilá 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 Ó, ó. 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 Ó, ó.